Os coelhinhos se deliciam, um leite materno necessário para um crescimento sativo. Quão grande é o nosso Deus? A mãe coelha refez a mamar em horários diferentes para que as aves de rapina não ponham em risco a vida da mãe ou dos filhotes. Música 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 No período em que os filhotes estão na toca, A mãe coelha se alimenta o bastante para produzir bastante leite para alimentar os seus filhotes. Música Música Música